Está aqui a defender tudo numa cena É sinal que parar aqui para este lado alguma coisa Ih, os garros são muito fortes, pá Tem que ter cuidado com isto Ok, I found magic blossoms Morram aranhas Morre aranha Vá dia, vá dia Morre, falece Agora aqui, tu, vais falecer também Uh, caralho, que estes garros estão a produzir alguma coisa, de certeza Caralho, 3 Morre, falece 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 e falece Ahá, mas está preso Como é que eu abro aquilo? Oh, caralho Falta este, ok Agora conseguimos entrar lá, este golo é meu Vamos então a este, mais conquistar este castelo É só mais um Victory is mine, bitch Terrific Conseguimos conquistar mais um castelo pessoal Vamos lá ver se dá para passar de nível Bag of bones 1, level 4 Já, agora vou começar a ficar mais forte O que é que se passou? Olha, fiquei com a vida cheia agora Em algum momento isto deve dar para aumentar, de certeza Dá para sair daqui? Ah não Já, já acabou Agora deve ter de ir lá para cima e tal, para conquistar o castelo, não sei o que Porque Yeah Nice Continue Continue, bitch Bitch, bitch Este já está Temos de ir àquele, pá Dá para invadir outra vez, os mesmos castelos Este pareceu mais fácil Vamos ao Chicken at Quarters Algum dia só tem chickens lá dentro e dá-nos uma boa XP Porque nós precisamos de XP para Evadir aquele castelo, o último O Count Snogan Para conseguirmos então cumprir o objetivo Olha, espero que isto seja só chickens, se for isto é fácil Isto também é uma questão, isto é também só para treinar Este nota-se que é só para treinar esta primeira parte do jogo Faleçam Pô, os vacarrones Passei nível, achou? Olha aqui ó mano, toma lá Oh caralho, este gajo explode Falece Ok Vamos mais estes também, também foste Ih foda-se, está cheio de galinhas Isto é só o almoço hoje Oh puta Puta picou-me Espera aqui Faleçam Faleçam Agora Quanto a nós Tu também vais morrer Isto é só galinhas, isto assim é boda-fácil Isto pode ser uma boa farm para treinarmos E ganharmos dinheiro Já que está para evadir duas vezes a mesma cena Falece Nem preciso pôr a minha defesa Mas elas já me tiraram alguma vida Mas também não pus aquele scudo que eu tenho Não é necessário Opa, que esta merda é perigosa Uh caralho, olha aqui Oh my god Oh my god Eu venho para isto Foda-se Só galinhas Olha o meu almoço hoje Isto é um almoço, isto está para apanhar não? O meu inventário é full Ah, o que é que eu faço então? Como é que eu vou ao inventário? Eu devo ter desvaziado o lanche para aqui se calhar, provavelmente Ah, deve ser isso Oh fuck Não sei até que ponto aquilo era importante Vamos lá invadir esta merda Victory is mine Yeah! Este foi fácil, nível 4 e foi muito fácil Boa farm este Este é uma boa farm aqui para Para ganhar XP e dinheiro Coisa é que dinheiro não dá muito, mas dá uma boa XP On a roll Five castle Ok, estou a cumprir alguns achievements Que é bom Level 4 Já temos aqui mais uma magia Vamos a tocar aqui Fireball Não dá-se? Ah, dá-se sim senhor Então está a ver que não E ainda não usei esta magia aqui Tenho de usar Vou continuar a invadir este O Chicken Headquarters Continuar a invadir este Para ganhar mais um ouro e uma XP Aquele castelo é de nível 4 Estava ali a dizer O Count Snogan Só que Eu irei lá a nível 5 Acho que é melhor E sendo assim possivelmente Conseguir ter as magias melhores E essas cenas Para estar melhor preparado E conseguir vencer a primeira Vamos então por aqui Por aqui, nice Mais este, nice Agora Aquela merda perigosa Que aquilo explode Oh caralho, oh caralho, oh caralho Morram galinhas Falece Ha 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 Agora Aqui não há nada Ai mais, mais putas aqui Mais putas, mais putas aqui Oh só cabras aqui Tenho de desvaziar o meu inventário Estou a ver que sim Também foste Não pode me fazer Não pode me fazer Aham 14 magical damage Ah não, isto continua a atirar mais E este aqui Physical damage Oh caralho Isto aqui é bom Isto aqui é bom pá Vamos lá, vai adir isto outra vez Ganharmos pela segunda vez o mesmo castelo Só porque sim Victory Mais dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Dinheiro Isto é bom para investirmos depois no nosso castelo 161 Ah agora deu menos dinheiro Mas continua a dar uma boa XP Que aqui do inicio até é bom Vamos lá invadir Fuck the police este gajo Uh caralho, este gajo dá boé Este gajo dá boé Este gajo dá boé Arde, é arde meu Pai, deixa-me ir ao meu castelo Eu preciso de ver aqui umas cenas Isto é um inventário acho eu Weapons craft Como é que se crafta isto? Ah pera Mas já é a minha Peraí O que é que eu vou fazer com isto? Então Eu posso começar a equipar este gajo Assim? Não, não pera isto deve ser aqui Ah esquece, ok Ah pera 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 Isto é um capacete Vai para aqui Nice Ah Isto aqui, ah ok Já percebi Isto aqui aqui Que eu não andava a usar isto pá Isto aqui tira quanto? 12 damage por segundo Isto aqui Também é igual Um hop Já dá mais defesa Depois tenho que ver bem o que é que dá mais defesa Uh, caralho isto é bom Isto é bom Isto é bom Tu vais por este Ok? Isto é bom caralho Faz para aqui Agora, luvas Tem aqui luvas E pronto, estamos bem defendidos Agora aqui posso usar estas merdas Olha, ring Isto dá o que mesmo? Já dá mais magical E acho que é só isto que eu tenho Isto aqui é o que? Espera aí Isto tira quanto? 15 Tira mais Tem que começar então a usar isto Epa isto tira bem Nível 3 Runway Ainda não posso usar isto pois não Ok, isto então é o meu inventário Eu posso começar a vender itens Não sei até que ponto isto dá algum dinheiro Dá zero Isto está a 4 mas já tem Espera aí Isto é igual a este né Ok, estou aqui um bocadinho mais atento Isto vende-se Isto vende-se Isto vende-se Tem aqui boias Mas já tem linha para estes coisas aqui 16 18 Isto tira boia E este aqui? 23 Isto tira quanto? 15 Uh, se calhar vou comprar isto Espera aí Deixa-me só fazer isto Isto Dá-me pouco dinheiro só que Espera aí Isto dá 12 magical armor Isto dá Ah, isto é para aqui Ok Já percebi Ah Ok Olha, estou a ganhar achievements Este aqui já Não preciso desta arma Pode-se ir para aqui Esta arma também não preciso Pode-se ir para aqui Esta aqui Convém guardar Não sei até que ponto elas se gastam as armas Pronto Estamos bem, vamos comprar aqui esta merda Toma lá No focinho Isto é bom pá, isto é bom Isto deve chupar mana como o katana Vamos então para aqui E vamos então invadir este gajo Que agora já estamos minimamente preparados Está a dizer que é hard Vejamos fuck the police Fuck the police E ver se conseguimos vencer este gajo Este gajo Oh mano então Oh mano, o jogo fechou O jogo fechou oh mano Vocês viram-me um ambiente de trabalho oh mano Vamos lá então este gajo Dê-lá com esta snooker Que esta merda Pai, é melhor defender-me Falece Antes venham até comigo Ok, vou começar a apanhar estas merdas Gold Estas cenas eu devia ter apanhado antes Porque isto são coisas para me defender Isto agora mata de primeira, já viram? Ainda há pouco tinha problemas a matar este gajo Agora já mata de primeira Porque a minha arma está muito forte Vai tornar a nossa missão muito mais fácil Vamos lá então para aqui Uh, caralho que estes gajos são muitos Caralho que estes gajos são muitos caralho Morre, morre, morre Falece Vamos usar aqui um ataque novo Caralho, foda-se Que este gajo este era grande Isto apanha-se? Não Ah então Vamos por aqui Ai que está a explodir Chegámos a tempo, boa Então para onde é que vamos agora? Já estamos aqui no fim do castelo Espera, não era isto que eu queria fazer Vamos por aqui então Temos de derrotar este gajo para cumprirmos o nosso objectivo Então, se por aqui não é Ah, não é isto que eu quero fazer, caralho Ah, deve ser por aqui se calhar Porque nós não é sempre pelo lado onde há gente Uh, caralho, estamos na rua Calma Olha, mais uma cena, itens Itens da jeito Para começarmos a equipar o nosso personagem Isto arma é muito forte, pá Olha bem para isto All need kill Fuck the police Uh, caralho, calma, 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 calma Vamos conversar Vamos conversar Vamos dar aqui um Blast disto Foda-se que isto é Grande ataque Então, por aqui não dá Temos de ter cuidado que estão a vir por aqui Aqui pelo canto Nice Oh, caralho, que este gajo é grande Falece Nice Mais outro Tá, também vais falecer Vocês já não são nenhum problema para mim Ei, caralho, que este ataque é forte Isto aqui Manda-se abaixo Ai, só para atrasar Está fixe Está certo Caralho, foda-se que estais são muito grandes, meu Ih, estes ataques são muito fortes Break, breakou Vamos lá então Por aqui não dá, agora temos de ter cuidado com isto Qual é a sequência? Caralho Ah, caralho, foda-se foi mesmo a rasca Calma, que acho que este alé é bem da grande, pá Peraí, eu aqui dentro acho que não consigo atacá-lo bem Estou por aqui Falece Também gosto do facto de não ter de usar potions Caralho, isto vai ser difícil Falece, falece Vai ser complicado Isto passar por aqui ainda poder ser atacado Isto alé é gigante, meu Falece Falece Oh, caralho, isto vai me bater Mas sai daqui, sai daqui, sai daqui que o gajo está a acertar Vai, mata 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 Caralho, mata Mata, mata, mata Uhuuu, está fixe Uhuuu, está aqui outro atrás de ti Ah estás Já foste Já foste, já foste ao mano Agora Este castelo é gigante, nunca mais acaba Vai matar Vai matar este gajo, olha aqui Vai falcear Pumbas Toma lá no focinho Isto vai ser complicado de passar Está ali um homem Parecia um homem Parecia um homem de repente Ah, estão atrás de mim, foda-se Ah, falece Ah, falece Caralho, oh mano, olha bem para isto Foda-se Está foste Faleçam 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 Cuidado com isto Ai, 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 ai Aí é assim Caralho Ah, estou prestes a falecer Ah, colou o botão, colou o botão Qual é o botão? É o 8 Não! Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Retirada estratégica Qual é o botão da pressão? Espera ai 3 9 Aquilo é o 9 E se eu carregar assim? Ok, é mais ao carregar assim então O caralho O caralho, o que é que ele está a me atacar? Eles ainda estão atrás de mim, foda-se Morram, filhos da Puta! Os caras são muito fortes, meu Caralho, eles estão atrás de mim mesmo Fuck Ah, ok, se eu usasse isto também Também era inteligente, não é? O que foi isto? Ok, calma Estamos quase Eu acho que isto vai ser a minha professora Taca, cabrão, pá Taca, 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 caralho Taca Pronto Podemos voltar Também não estava a usar o escudo, não sei porquê Então deve ter vindo daqui, né? Ih, caralho, agora estou perdido Isto castelo é bem daqui Ah, ok, já sei onde é que eu estou Por aqui agora Por aqui, ok Ok, duque, vamos lá Uh, caralho, ui, caralho Isto merda é grande Isto é mesmo só merda aqui Mesmo no chão Uh, caralho, oh mano, o que é isto? Tenho de usar todos os ataques Ui, 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 ui Caralho, tenho de estar a defender isto Os caras é complicado, pá Tenho de atacar os caras todos primeiro Falteceste Ah, e se eu não tivesse equipado isto tudo antes de ir para aqui Falece Nice, agora tu vais lá com todos os meus ataques Vais lá com todos os meus ataques, pá Ah, vais falecer também Já não me ofereces qualquer tipo de problema Tomas Vão teres a mania Estou aí por aqui Yay Ah, aqui estamos nós E grandes baús, foda-se Para isto Grandes baús, oh mano Toma lá Olha para isto, hã Categoria Ha, 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 ha Aqui estamos nós então Conquistámos o nosso primeiro objectivo New Objective Ok Equipe, não Ah, isto sou eu a derrotar o gajo Está fixe Oh my god, thank you Ah pois, era isso que eu queria fazer ainda há pouco Ah, vais me ensinar a fazer isto, não é? Life Force Mine Thank you Então, vamos aqui Life Force Mine, ok Onde é que vamos pôr isto? Tem de ser aqui, pode ser junto a isto? Vamos pôr junto a isto Great, now she'll add the swimming portal In the common born Ok, nice Então, o portal É onde os gajos vão nascer, acho eu Por isso convém estar protegido o portal Se eles não partem o portal deixam de nascer gajos, não é? Ah não, ah não, é aqui Ok, está fixe, nice Cala-te Swimming portal Ok, são escrituras, nice Derp Snutter Ah, nós é que as pomos aqui, nice Mas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto